Olá, carinhos, como estão? Bem-vindos a mais uma classe de língua espanhola do projeto Pré-Enem, promovido pela SEDUC em parceria com a TVE Rio Grande do Sul. Eu sou maestra de língua espanhola, professora Elisada Fontoura Toledo. Sou uma mulher alta, negra, tenho 42 anos. Estou utilizando a camiseta do Pré-Enem, na cor magenta, que traz a escrita Pré-Enem 2022, na cor branca. O meu cabelo hoje está preso no alto da cabeça e está liso, não está crespo como ele é naturalmente. Aqui vocês podem perceber, gente, que nós temos os nossos contatos, tanto no Instagram, que você pode me procurar, também pode me procurar no e-mail, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que assim, na medida do possível, a gente vai respondendo vocês. Nas aulas anteriores, nós estivemos trabalhando sobre gêneros textuais. Na aula 3, nós trabalhamos a charge, o cartoon, a história em quadrinho. Na aula 4, nós fizemos uma análise de uma questão que trazia uma história em quadrinho. Trabalhamos algumas questões gramaticais básicas da língua espanhola. E hoje, seguindo esse olhar pelos gêneros textuais, nós vamos trabalhar com textos periodísticos. O que são textos periodísticos? Os textos jornalísticos. Aquele texto que traz a notícia, traz a atualidade. Um texto periodístico pode ser ou com o único objetivo de informar, comunicar, ou também pode trazer, além da comunicação, trazer a opinião. Uma opinião que pode ser do jornal, pode ser da rádio, da televisão, ou pode ser do indivíduo, do repórter, a opinião de um escritor, alguém que está contribuindo dentro desse ambiente jornalístico. Então, os textos jornalísticos, ou em espanhol, textos periodísticos, estão nesse ambiente de informação, no mundo da comunicação, no mundo do trabalho do jornalismo. Nós podemos dividir os textos periodísticos em três formas, em três características principais. que é o texto informativo, o texto de opinião, e o texto híbrido, ou seja, aquele texto misto, que vai trazer a informação, mas também está trazendo a opinião. O texto informativo, gente, seria a notícia e a reportagem. Qual é a diferença entre esses dois tipos de textos, sendo que os dois estão informando sobre algo? Na realidade, a notícia só é um pouquinho mais básica do que a reportagem. A notícia vai trazer os fatos, vai narrar o acontecimento, en espanhol, el suceso, vai trazer os dados principais, de uma forma muito objetiva, mas não tão profunda, não vai haver uma pesquisa tão profunda, para trazer esses fatos até vocês. Já a reportagem vai ter uma investigação maior, vai ter uma pesquisa maior, vai te trazer dados mais profundos sobre o tema, sobre o assunto, sobre o acontecimento. Certo? Aí temos também os textos periodísticos de opinião, que é, no caso, editorial, o artículo, el artículo, la recenha crítica, la columna. O editorial, a gente sabe que é aquele texto que traz a opinião do jornal. É uma opinião que não é do indivíduo que trabalha no jornal. Mas, por exemplo, nós temos alguns jornais que são, falando politicamente, que são da direita ou da esquerda, e esse texto editorial muitas vezes vai trazer essa opinião ali dentro, incluído. Que é a opinião do jornal, o ponto de vista do jornal. Já o artículo, el artículo, vai trazer, normalmente, a opinião do autor, independente da opinião do jornal, porque é individual. e temos a resenha crítica que vai falar, normalmente, de filmes, de livros, de música, algum programa, algo assim, que vai fazer, ele vai trazer a sua opinião, vai expor e trazer a sua opinião sobre esse assunto. vamos fazer de conta que vai falar sobre uma apresentação teatral que vai acontecer ou aconteceu. Vai trazer ali, então, o que trata, o assunto que trata essa apresentação teatral. E também vai mostrar a opinião, a opinião do autor dentro dessa resenha crítica. E a coluna são vários autores que acabam contribuindo com o jornal através dos seus textos e trazendo também as suas opiniões. O texto híbrido ou o texto misto dentro dos textos periodísticos trazem tanto informação quanto a opinião de quem está escrevendo ou de quem está falando. Por exemplo, a resenha crítica aqui, la crítica en español, poderia tranquilamente estar dentro do texto híbrido, porque ela traz as informações sobre o livro, sobre a obra, sobre a música e também a opinião de quem está escrevendo. Então, a crítica pode ser dentro de opinião ou texto híbrido. La crónica, lo mismo va a ocurrir, vai acontecer a mesma coisa com a crónica, trazendo temas atuais e trazendo a opinião daquele que está dissertando sobre. E a entrevista que dá a oportunidade da pessoa que está sendo entrevistada também expor ali o seu ponto de vista, a sua opinião em relação ao assunto que está sendo tratado. Já a reportagem interpretativa é uma reportagem que segue os mesmos parâmetros, vamos dizer, da reportagem que nós comentamos anteriormente. Só que a reportagem ela traz temas atuais, acontecimentos atuais. Já a reportagem interpretativa pode, por exemplo, fazer uma pesquisa relacionada a um acontecimento histórico. vai pesquisar, vai investigar sobre esse acontecimento histórico e trazer, talvez, um novo ponto de vista, uma nova opinião, um novo olhar sobre esse acontecimento histórico. Por isso que acaba entrando dentro do texto híbrido. Porque, além de haver uma pesquisa onde vai trazer outras informações ou ampliar as informações, traz também um novo olhar, uma nova opinião. Por que é importante nós vermos sobre esses textos periodísticos? Porque dentro do Enem sempre estão presentes textos periodísticos. Assim como a Charge, a História em Quadrinho, Latira, sempre está presente dentro das questões do Enem, o texto periodístico, o texto jornalístico, também tem se apresentado em todas as aplicações das provas do Enem. Hoje nós vamos começar, então, aqui, já diretamente com uma das questões que utiliza um texto periodístico, um texto jornalístico, que é do Enem de 2019, chamado El Hombre Eletrónico. Eu vou lendo em espanhol e também já vou traduzindo para facilitar a nossa comunicação. Então, quantas vezes há cambiado de móvel? Quantas vezes há mudado de celular? Quantas vezes você trocou de celular? Quantos ordenadores há tenido e há? Quantos computadores você já teve? Tinha câmera digital? iPod? Nintendo? Televisão de pantalha de plasma? Tem câmera digital? iPod? Nintendo? Televisão de tela plana? Ordenadores, teléfonos móveis, GPS, MacMens, televisiones, lavadoras, tostadores, aspiradores, e um larguíssimo, etc. Aqui, então, ele está citando vários produtos eletrônicos, que normalmente a gente vai tendo e vai trocando com uma certa frequência. Então, computadores, celulares, GPS, MacMens, televisões, lavadoras, torradeiras, aspiradores, e muito mais. Outros, um larguíssimo, etc. Ou seja, muitos outros. Todos usamos aparatos, todos usamos aparatos eléctricos que tarde ou temprano se convertirão em resíduos. O homem eletrônico mede 7 metros de altura e pesa 3,3 toneladas. É uma escultura feita com a quantidade de resíduos eléctricos e eletrônicos que um cidadão médio no Reino Unido tirará a la basura ao longo de subida. Então, todos usamos aparelhos eletrônicos que tarde ou cedo se convertirão em resíduos. O homem eletrônico mede 7 metros de altura e pesa 3,3 toneladas. É uma escultura feita com a quantidade de resíduos eletrônicos ou elétricos que um cidadão médio no Reino Unido tirará no lixo, basura ao longo de sua vida. Se se segue consumindo esse tipo de produtos ao ritmo atual, se seguir consumindo no mesmo ritmo esses produtos. O homem eletrônico foi desenhado por o escritor Paul Bonini com o objetivo de aumentar a consciência dos cidadãos ao consumir aparatos elétricos. o homem eletrônico foi desenhado ou criado pelo escultor Paulo Bonini com o objetivo de aumentar a consciência dos cidadãos à hora de consumir aparelhos eletrônicos. esta campanha parte da base de que todos compramos aparatos eletrônicos como herramientas de trabalho ou ócio. eletrônicos como ferramentas de trabalho ou de lazer. pero, pero, haciendo unas cuantas preguntas podemos inducir cambios en nuestro comportamiento que beneficiarán al medio ambiente otras personas y a nosotros mismos. podemos hacer algunas preguntas que pueden modificar ese hábito reciclar o reparar estos productos una vez que han quedado obsoletos ese han roto podría reciclar o reparar estos productos una vez que están obsoletos o están estragados y intenta ahorrar energía en tu vida diaria si intenta economizar energía en tu vida diaria entonces si haces estos questionamientos automaticamente podrá contribuir con el medio ambiente este es nuestro texto base tenemos un enunciado considerando la necesidad de assumir una conduta más responsable con el medio ambiente Paolo Bommini creó la escultura O Homen Eletrónico Para tenemos este para que mostra que la cuestión está pediendo cuál es el objetivo de la construcción o de la creación de esta obra de arte por el artista Sería incentivar inovações en reciclación para construcción de máquinas ali apesar de un hombre eletrónico recibir este nombre y estar utilizando varios elementos varios productos eléctricos en desuso en su composición no es ese objetivo del nuestro artista propor la creación de objetos a partir de aparellos descartados no utiliza esta técnica para construir la obra para crear la obra mas no 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 que el no no lanzamiento de productos eletrónicos sustentables no toca en este assunto Problematizar o descarte inconsequente de equipamentos Aqui dá para nós pensarmos um pouquinho Alertar sobre as escolhas tecnológicas da população Apesar dele trazer esse assunto Vamos ver então o que vai fechar melhor Qual alternativa que fecha melhor com a proposta dele Por que ele criou? Com a finalidade dele criar essa obra de arte Que seria então problematizar o descarte inconsequente de equipamentos E onde que nós encontramos isso dentro do texto? Olha só Paulo Bonini com o objetivo de aumentar a consciência dos cidadãos A hora de consumir aparatos Então nós temos ali claramente dentro do texto Mostrando o objetivo desse artista Ao criar o homem eletrônico Gente, vocês perceberam que aqui nós colocamos Algumas palavras que estão em destaque Por que, gente? Porque além de você saber que esse texto aqui O gênero desse texto Saber que ele pertence ao gênero jornalístico Você precisa também Prestar muita atenção no que você está lendo Levando alguns conhecimentos em conta Por exemplo Você precisa cuidar dos conectores textuais O que são conectores textuais? São palavras que servem para unir frases, orações Que vão dar sentido Sentidos diferentes ao que você está lendo Vão ajudar você a compreender aquilo que você está lendo Porque no momento que ele une Ele pode unir com o sentido de finalidade Pode unir com o sentido de adicionar algo a mais De trazer uma ideia contrária Então os conectores são essas palavrinhas Que fazem esse trabalho de unir Unir elementos dentro de um texto Unir elementos dentro de um enunciado Além disso, gente A gente consegue perceber Eu vou voltar ali só para mostrar para vocês Que nós temos aqui Essas palavras Ou vamos chamar de conectores Que estão em destaque na cor vermelha Que vai trazer, por exemplo Nintendo e Televisão Esse I é um conector Chegam aqui comigo É um conector Que vai trazer uma ideia de adicionar algo a mais Então ali está citando vários elementos E esse I é uma conjunção Que adiciona algo a mais Que pode ser uma ideia Que pode ser um elemento Ali no caso, um aparelho Um aparelho elétrico Nós temos também, gente Em várias situações você pode perceber Que está sendo utilizado o conector aditivo Temos também outros conectores Que vão trazer outras ideias Todos usamos aparatos elétricos Que tarde ou temprano Esse O também é uma conjunção E ela também está fazendo O seu trabalho ali dentro De unir dois elementos Só que agora já não está Adicionando algo a mais Mas trazendo uma ideia alternativa Contrária, pode-se dizer Ou, olha, tarde ou cedo Tarde ou temprano Aqui mostra a finalidade Então os conectores Eles podem aparecer de forma simples Compostos com apenas uma palavra Ou compostos por mais uma palavra Que daí é de forma composta Com o objetivo de Aqui então Esse conector serve como finalidade Dando a ideia de finalidade Certo, gente? Então Apenas para salientar E mostrar a importância dos conectores Dentro de um texto E nos textos jornalísticos A gente consegue perceber bastante isso Além desses elementos Que eu coloquei para vocês aqui Destacados na cor vermelha Nós temos aqui na cor azul também Quantas e quantos Para mostrar para vocês rapidamente Só Os pronombres interrogativos Quero chamar a atenção para vocês Ou a atenção de vocês Que na língua espanhola A pontuação da exclamação E a pontuação da interrogação Aparecem invertida no início Da frase Então Os pronombres interrogativos Eles podem aparecer De forma direta ou indireta Dentro da frase Da forma direta Vai estar acompanhado pela pontuação Se está acompanhado pela pontuação Vai aparecer invertido no início E como a gente conhece na língua portuguesa Ao final Se não está de forma direta Mas está implícita Dentro de uma frase Um questionamento Não vai aparecer a pontuação Mesmo assim Permanece sendo interrogativo Aqui eu trouxe alguns Para que vocês possam ver Então Donde Donde estamos Quanto Quanta Quantos ou quantas Personas Se encontram neste espaço Qual é o dia de hoje Que fazes por a manhã Como chegaste A escola Então Quanto 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 Se é uma pessoa Quanto Se é mais de uma De onde Vienes Por que Estamos estudiando Para sermos aprovados No Enem Quando vamos Hacer esta evaluação E assim então Os pronomes interrogativos Como o próprio nome já fala Pertence aí As indagações As interrogações Quando está de forma Assim explícita Principalmente Sempre vai aparecer Acentuado Certo Seguimos Aqui gente Está a escultura O lombre Eletrônico Que o texto Fala E Então aqui Os conselhos Ademais do conteúdo É indispensável Identificar O gênero textual E suas características Leer com atenção Identificar E analisar Os conectores textuales Conjusões Pronomes E etc Conhecer O vocabulário Gente Como faz para conhecer O vocabulário Lembra Que eu comentei Com vocês Pesquisem Pesquisem Sites Leiam livros Leiam textos Curtos Se necessário Se necessário for Mas pesquisem Na língua espanhola Para ampliar O vocabulário Na primeira aula Eu comentei com vocês O objetivo Do ENEM É ver se você sabe Ler e interpretar Na língua espanhola E para isso Você precisa dominar O vocabulário Precisa ter Um amplo vocabulário Da língua espanhola E isso só consegue Através da leitura E da pesquisa E atenciona Los modos E tempos verbales Utilizados Certo gente Hoje nós vamos Introduzir Então rapidamente Aqui O estudo Do verbo E vamos concluir A nossa aula Sobre o estudo Dos verbos No modo indicativo No nosso próximo encontro Então Os verbos Gente Eles podem estar Organizados Em três modos Quais são esses modos O modo indicativo Subjuntivo E imperativo O modo indicativo É quando a gente Se refere A fatos reais Ayer comi Un pez Então Ontem eu comi Um peixe Oi estoy Acá Hoje eu estou aqui Então são fatos Acontecimentos reais Que não deixa dúvida Então são certezas O subjuntivo Para falar de acções Hipotéticas Possíveis Ou deseadas Ojalá Tengamos um dia Maravilhoso Hoje É um desejo Oxalá Que nós venhamos A ter um dia Maravilhoso Hoje Mas vamos ter? Não sabemos Esperamos que sim Mas é uma dúvida É uma possibilidade Um desejo E o imperativo Para dar ordem Ou instruções Estude Todos os dias Cantê Então Para dar ordem Esses são os três modos Além desses modos Nós podemos ter também As formas nominais Do verbo Que É o participio O infinitivo E o gerúndio O infinitivo Gente É quando ele está Quando ele não está conjugado Certo? Por exemplo Cantar Comer Bebir Não está conjugado Então nós temos aí O modo Infinitivo Do verbo Por que estou chamando A atenção de vocês Para esse modo infinitivo? Porque ele também Vai nos dar As três conjugações Verbais Os verbos Terminados em Ar Por exemplo Cantar Pertencem A primeira conjugação Verbal Os verbos Terminados em Er Comer A segunda Conjugação Verbal E os verbos Terminados em Ir Bebir A terceira Conjugação Verbal E nós sabendo Essas três conjugações Vai Nos auxiliar Aí no momento Que a gente trabalhar Os tempos Verbais O que vai ser No nosso próximo Encontro Certo? Então Quero mostrar Para vocês Aqui Alguns R-codes Que eu trouxe Para vocês Para que vocês Possam Ampliar O vocabulário Nós temos Aqui El País Jornal da Espanha El Clarín Jornal da Argentina E aqui Outros periódicos De América del Sur Acessando aqui Você pode Ler Crônicas Vários Tipos textuais Jornalísticos Periódicos Que vão auxiliar Ampliar O conhecimento A leitura E o vocabulário De vocês Certo? Partiu passar Aqui segue Os meus contatos E espero vocês Aí no nosso próximo Encontro Com a língua espanhola Até pronto Carinhos Tchau 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 Tchau